O registro biométrico, o terminal, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, registra a presença e agradece a presença da deputada delegada Sheila remotamente. Presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater os meios possíveis que viabilizem a recomposição das perdas inflacionárias dos servidores das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando o posicionamento da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais em reunião na Cidade Administrativa com parlamentares da Segurança Pública, presidente de associações e sindicatos, no dia 3 de março de 2022, no sentido de que não é possível empregar índice de recomposição diferenciada entre as carreiras de servidores, tendo, no entanto, pontuado ser possível se discutir uma forma para se fazer a recomposição da perda inflacionária, lançando mão de recursos de custeio, sem que isso represente a quebra da paridade entre os servidores ativos e veteranos e pensionistas. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 3.301 de 2021 em turno único, deputado João Leite. Projeto de lei 3.411 de 2021 em turno único, este deputado avocou a relatoria. A presidência registra e agradece a presença do coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo Bombeiro Militar, do coronel PM José Anísio Moura, diretor de assistência jurídica, representando este ato à União dos Militares de Minas Gerais, o seu presidente, o coronel Zéder Gonçalves do Patrocínio, o subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares, representando este ato ao sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da ASPRA, o sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, Jean Carlos Ottoni, presidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária, José Lina Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistentes e analistas do sistema prisional e sócio-educativo. Não ouviu o Alex aí, não? Ué, porque não está aqui. Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socio-educativo do Estado de Minas Gerais. Presidência, registra e também convida para tomar assento a mesmos trabalhos o deputado federal, o subtenente Gonzaga. Presidência, convida a doutora Kênia Crepel Dias Duarte, subsecretária da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando neste ato a doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária da Estado de Planejamento e Gestão. Mais algum deputado? Não, não é? Não? Alguns requerimentos que eu vou deixar para o final. Chegar mais alguém e me avisa. Se tiver condições, você me fala. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater os meios possíveis que viabilizem a recomposição das pesas inflacionárias dos servidores das Forças de Segurança Pública do Estado, considerando o posicionamento da secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais em reunião na cidade administrativa, com parlamentares da Segurança Pública e presidentes de sindicatos e associações, no dia 3 de março de 2022, no sentido que não seria possível empregar índice de recomposição diferenciada dentro das carreiras de servidores, tendo, no entanto, pontuado ser possível se discutir uma forma para se fazer a recomposição dessas perdas, lançando mão de recursos de custeio, sem que isso represente a quebra da paridade entre os servidores ativos e inativos. Bom dia a todos. Queria agradecer a presença da doutora Kenia, agradecer a presença de todos aqui já por mim nominados, agradecer a presença do deputado federal subtenente Gonzaga, que neste ato também, devo lembrar, estava presente junto com os demais presidentes de sindicatos e associações que aqui se fazem presentes. Também, em registro, agradeço a presença da ilustre deputada Celise Laviola, a quem convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos. Doutora Kenia, o assunto que nós faremos no debate hoje, registramos e agradecemos a presença do deputado, membro efetivo dessa comissão, deputado Ali Grilo, agradecemos a sua presença. No dia 3 de março, este deputado, o deputado Ali Grilo, o deputado subtenente Gonzaga, o deputado coronel Sandro, juntamente com os presidentes de sindicatos e associações, reunimos com a secretária de planejamento e gestão para discutir em relação à recomposição da perda inflacionária, um documento assinado em ata pelo governo do Estado, que ainda não foram pagos duas parcelas deste acordo, firmado em 22 de novembro de 2019. Especificamente no dia 3 de março de 2022, a doutora Luísa Barreto, estando presente também, a doutora Kenia Crepel Dias Duarte, que estava presente também na reunião, após ser cobrado por parlamentares e de forma incisiva pelos presidentes de sindicatos e associações de como o governo iria quitar as duas parcelas restantes de 12%, a doutora Luísa Barreto disse o seguinte, olha, nós temos um impedimento na lei que não permite conceder índice diferenciado, impedimento previsto na Lei Complementar Federal 178. É bom deixar isso claro, que essa posição é da secretária Luísa Barreto, mas que este deputado não interpreta a lei desta maneira. Há controvérsia jurídica, há entendimento diverso da secretária Luísa Barreto. Mas o foco e o objeto da audiência pública não é esse, eu queria apenas deixar isso registrado. Mas durante a reunião, deputada Celise, deputado Sotente Gonzaga e Alegrilo, a doutora Luísa Barreto diz o seguinte, olha, se vocês nos ajudarem a discutir, a encontrar uma solução viável para ajudar a categoria de vocês no que diz respeito a essa paridade, porque o governo, deputada Celise da Viola, conseguiu ser pior do que nós imaginávamos quando ofertou e mandou para essa casa o aporte mais de três abonos fardamento, alegando que não poderia dar índice diferenciado, mas o abono fardamento poderia, porque entrava na rubrica custeia. O governo ampliou a quebra da paridade. O governo não só quebrou a paridade entre ativos e veteranos, mas quebrou a paridade com os próprios servidores da ativa, porque 40% do vencimento básico de um soldado, que representa o abono fardamento para todas as carreiras, é 40% do vencimento básico de um soldado. Não é do cabo, do terceiro sargento, do segundo, do primeiro sargento, do subtenente, do tenente, do capitão, do major, não é do investigador e escrivão classe 2, classe 3, especial, não é do delegado, classe 1, 2, 3, especial, não é. Então, à medida que o posto ou a graduação ou o cargo vai subindo, a quebra da paridade aumenta, porque uma coisa é para as classes iniciais, outra coisa é quando esse percentual vai sendo aplicado. O valor representa um percentual diferente à medida que o cargo sobe. Então, o governador conseguiu algo inédito. O Zema conseguiu quebrar não só a paridade entre ativos e veteranos, não é, coronel Anísio, mas conseguiu quebrar a paridade com os próprios integrantes da ativa, porque o valor de 3 abonos a mais no contra-cheque do servidor da ativa, para o soldado, o investigador classe 1, policial penal, um agente sócio-educativo, ele tem uma referência de percentual em relação ao salário. Mas, para cima, ele acabou de quebrar a paridade, mais ainda com os próprios servidores da ativa. E aí, deputada Celise, eu estou fazendo questão de fazer aqui, deputada Celise, para que a vossa senhora, que não participou daquela reunião, entenda o porquê desta reunião. A Luísa Barreta, secretária do Planejamento, disse, olha, se vocês encontrarem uma solução, nós podemos caminhar, desde que seja custeio. Nós reunimos sindicatos, associações, deputado Eli Grilo, deputado Sargento Rodrigues, coronel San, deputado Soutrante Gonzaga, os presidentes de sindicatos e associações que aqui se encontram, reunimos, discutimos e conseguimos encontrar um caminho que já está previsto em duas leis estaduais, cuja a matéria foi votada, deputada Celise, por este parlamento em 2018, a fixação de auxílio para o Poder Judiciário e para o Ministério Público, cujas leis estão aqui com esse deputado, a Lei 2340, Ministério Público e a 2373 do Judiciário, estendendo auxílios para inativos e pensionistas com verba de custeio, em caráter indenizatório. Então, nós encontramos precedentes em leis estaduais que apontam esse caminho. Então, como nós já conhecemos o teor aqui desse entendimento, todos nós aqui, nós queremos ouvir, por parte do governo, agora qual é a boa vontade do governo. Porque se a secretária fez uma afirmação perante todos nós, deputado Eli Grilo, nós queremos saber agora qual é a boa vontade que o governo vai ter para fazer o atendimento. porque amanhã, este deputado, o deputado Eli Grilo e o deputado Coronel Sandro, estaremos aportando a emenda na Comissão de Fiscalização Financeira Sustentária. Mas o ideal seria que o próprio governo já até encaminhasse a emenda, porque o caminho nós já estamos apontando, a solução já está colocada. Nós tivemos uma conversa na sexta-feira com o deputado Gustavo Valadares, com o deputado Roberto Andrade, que me causa estranheza não estar aqui hoje, neste momento, deveriam estar aqui acompanhando essa audiência, até para trazer as notícias mais, do ponto de vista do entendimento político, e nós queremos ouvir por parte da secretária de Planejamento e Gestão, obviamente através da secretária de Junto, qual é a boa vontade, qual é a iniciativa, o que o governo fará para atender essa justa reivindicação para que a gente não permita a quebra da paridade. Então, as minhas considerações são essas. Indago o deputado Alegre, se deseja fazer uso da palavra, neste momento. Sim, senhor presidente. Boa excelência, tem a palavra. Senhor presidente, deputada Celise, eu não sei se tem mais algum deputado presente virtualmente, companheiro deputado federal, que se encontra e tem trabalhado junto com a gente nessa batalha, deputado subtenente Gonzaga, prazer muito grande recebê-lo nessa comissão, recebê-lo nessa casa. Amigos, batalhadores da segurança pública, do presente e do passado, que se encontra também nessa guerra busca pela recomposição salarial. nós, na última semana, tivemos uma reunião, eu e o coronel Sandro, e mais os representantes das entidades, doutora Camille, coronel Cirilo, subtenente Éder, Rodrigo, Das Cobon. Bom, nós tivemos lá numa reunião com o líder do governo, o representante coronel, me desculpe aqui, eu não, Moura, coronel, também esteve na reunião, e nós estávamos naquele momento, não é, doutora Camille, tentando mostrar para o líder do governo a importância do governo sentar na mesa e discutir com as entidades de classe, discutir com os deputados que representam essas instituições, essas classes de segurança pública. e eu aqui também acho que chegou o momento da gente sentar, viu, presidente, e discutir com o governo, com os representantes do governo, num diálogo, numa tentativa de composição de acordo, porque naquele dia quem estava lá lembra-se muito bem, quando a secretária por cinco vezes citou reajuste salarial, eu a interpelei, eu a interpelei e solicitei que ela dissesse recomposição salarial, porque o reajuste salarial realmente implica e encontra obstáculo na lei de responsabilidade fiscal, mas a recomposição, a lei de responsabilidade fiscal não veda. Então, foram esses, foi essa a colocação que eu fiz aquele dia, secretário Luísa Barreto, e gostaria de, nas nossas emendas aí que estão sendo colocadas, viu, sargento Rodrigues, acrescer aí uma coisa que ficou, pelo menos eu tive informação ontem com uma colega que trabalha no administrativo da polícia penal, que os administrativos não recebem, não estão contemplados no abono fardamento. Aí eu entendo que é esquecer uma coisa primordial, o governo não pode deixar para trás os administrativos, tanto da polícia civil, da polícia penal e da polícia militar, sem fazer também com que eles recebam esse abono fardamento, na nomenclatura que o governo entender. Mas eu entendo que os administrativos têm que ser contemplados também. Eles não podem ser o que menos ganha, viu, subtenente Gonzaga, é o que menos ganha e continuar dessa forma sem receber o abono fardamento. Eu estou, nós estamos aqui, muitos de nós, Rodrigues, queremos essa recomposição salarial e nós não teremos essa recomposição, não é, coronel Cirilo? Mas nós estamos em busca para aqueles, a doutora Camília também sabe disso, que nós não teremos. Muito pelo contrário, nós podemos aumentar o nosso pagamento, porque nós fazemos isso, o pagamento nosso é sob um percentual, mas nós não estamos preocupados com isso, coronel Amor. A nossa preocupação é com que aqueles que ganham menos passem a ter um salário digno. Não é justo que um policial civil, início de carreira, policial penal, policial militar, administrativo, sócio-educativo, todos eles têm um ganho abaixo daquilo que é viável para a sua sobrevivência. Nós temos policiais penais, civis e militares que ganham em torno de R$ 3.500, eles recebem isso por mês. Olha, o policial que sai de casa, sai de casa, deixando a sua família com este nível de sobrevivência, com esse poder de compra e vai para a rua enfrentar a criminalidade, sendo ele militar ou civil, ou vai um penal lá para os corredores do presídio, sabendo que depois que ele sai para a rua, ele vai encontrar resistência e a versão total daqueles que estão encarcerados quando encontram na rua. Então, nós precisamos, e o governo precisa ter consciência, de que todos esses policiais precisam da recomposição salarial. Se está dando abono, incorpore isso então no salário do policial. Não deixe que quando ele for para a rua, ele perca esse ganho. Quando ele terminar a vida dele policial, se aposentar, ele possa continuar tendo um poder de compra como tinha na ativa. E eu estou aqui, viu, Sargento Rodrigues, para inserir já de imediato, já pedi para elaborar, no nome de todos nós, uma emenda colocando os administrativos no mesmo nível de recebimento da parcela de abono-fardamento. Seja ela abono-vestimenta, abono-uniforme, qual seria? Para eles não importa. O que importa para eles é eles terem um poder de compra melhorado, porque muitos deles recebem em torno de mil e poucos reais. Não é justo e não devemos deixar nenhum companheiro para trás. Quando você entra no lago, você entra na canoa, se ela começar a afundar, você só sai dela quando o último sair. Então, é isso que eu quero colocar, deixar aqui a minha palavra e acho, e acho, presidente, que nós devemos começar a pensar como foi feito por essas pessoas que estão aqui na plateia, que estão buscando uma aproximação, não aliando-se ao governo, nada disso. Estão buscando o diálogo, porque chega um momento que, se a gente continuar estourando a corda, nós não vamos conseguir. Mas, se nós participarmos, conversarmos, discutirmos, quem sabe o poder de convencimento de V. Exª, meu, de todos nós que estamos aqui brigando por essa recomposição, seja importante e seja aceito pelo governo do Estado de Minas Gerais. Eu agradeço muito a presença de todos aqui, doutora Camille, minha eterna chefe, que eu não canso de dizer que será sempre a minha chefe. E Zé Maria, que chegou aqui agora por último, sempre foi um ícone e eu estive, final de semana, lá na Associação dos Delegados. Confesso que eu fiquei emocionado, doutora Camille, de ver pessoas que fizeram muito para essa Polícia Civil. Encontrei ali Fidel Sino totalmente recuperado, teve difícil sobrevivência, viu, companheiros. Fidel Sino teve para morrer e, na verdade, sobreviveu. Encontrei lá Domingos Carneiro Costa, encontrei inúmeros companheiros da nossa época que me deixou realmente, não é, doutora Camille? Me deixou realmente emocionado lá. E olha que faltaram tantos, porque tantos já se foram e não tiveram a chance de brigar com a gente como nós estamos brigando. E que se tivesse aí, com toda certeza, seriam parceiros aliados em busca de bons resultados. Agradeço, senhor presidente, e devolvo a palavra à mesa. Agradeço, deputado Elegrilo. A emenda já está pronta, o Zé Lino já havia nos acionado há bastante tempo com o nome de vossa excelência, o meu nome do coronel Sandro, elaborada pela consultoria da Comissão de Fiscalização Financeira Samentária. Da mesma forma que vossa excelência que se manifestou, também penso de igual tamanho em relação aos servidores administrativos. Por isso, a emenda entendemos que realmente ela é justa e nós temos que trabalhar pela sua aprovação e pela sanção do governo, já que o governo vem se manifestando publicamente o tempo todo sobre veto. Mas, vossa excelência assinará junto conosco. Passo a palavra à ilustre deputada delegada Cheira para as suas considerações iniciais. Vossa excelência tem a palavra, delegada Cheira. Bom dia a todos. Na presença do presidente da Comissão Sargento Rodrigues, cumprimentar a todos os deputados presentes. Cumprimentar o deputado federal subtenente Gonzaga, também a doutora Ruth e a todos os presidentes de associações e entidades de classe. Estão mais uma vez participando de audiência pública para debatermos a questão da recomposição de perdas salariais. Dizer que também faço coro aí a necessidade é do pagamento do auxílio vestimenta. No caso da Polícia Civil chama-se auxílio vestimenta aos servidores administrativos de todas as instituições de segurança pública. Eu não vejo sentido em deixá-los de fora, não tem cabimento, né? São também, fazem... Meu telefone tocou, desculpa. Fazem parte aí também das instituições também, né? Vou assinar junto com as demais emendas que serão apresentadas e é isso. Deixar aqui o meu agradecimento pelo trabalho e a participação de todos, como sempre. e estamos aqui para ouvir, né? Ouvir as demais colocações e também o que a doutora Ruth tem para trazer em relação aos questionamentos que já foram feitos. Obrigada. Agradecemos a deputada delegada Sheila. Registramos e agradecemos a presença do deputado coronel Sandro, a quem passamos a palavra para suas considerações iniciais. Bom dia, senhor presidente. Bom dia. Bom dia, deputado. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a todos que estão aí à mesa. Se eu me esquecer de citar algum nome, me lembre, por favor. Deputado federal subtenente Gonzaga, deputado sargento Rodrigues, deputado delegada Sheila, deputado Eli Grilo e demais convidados. E além de saudar com muito prazer e muita honra aos presidentes e representantes de entidades de classe que estão aí hoje nessa audiência pública. Senhor presidente, esse é mais um ato que nós todos mostramos a força que a nossa categoria da segurança pública tem. Não podemos nunca perder de vista, primeiro, essa nossa união. E segundo, objetivos preliminarmente estabelecidos. E agregando aqueles que aparecerem, que se mostrem justos e que sejam recomendáveis a sua inserção nas reivindicações. Então, eu registro aqui, inicialmente, com vossa excelência, que devemos sim buscar aquela composição que seja adequada para assegurar o que o governo já está colocado, já colocou. Mas temos que melhorar os índices, o número de parcelas e também fazermos algo que atenda aos veteranos, reserva e reformados e aposentados. E todas aquelas emendas que corrigirem distorções, terão também o meu apoio e a minha assinatura. Senhor presidente, a nossa categoria, ela é sofrida. Policiais, quando saem às ruas, podem morrer. Por isso que é diferente. E essa diferença não é caso de pedir, não. exige que o Estado dê um tratamento diferenciado e não privilegiado a todos aqueles que sacrificam a vida para proteger os inocentes. Então, ao encerrar a minha fala, eu quero parabenizar a todos da segurança pública que participaram de todos os atos, cada um contribuindo da sua maneira. Para que hoje chegássemos e estarmos próximos de concretizar uma solução. Esperamos que seja a melhor solução que atenda a todos nós. Porque a luta da segurança pública é constante, não para. E hoje nós temos uma união que é invejável no Estado quando se trata de defender os interesses da classe. Então, senhor presidente, eu me despeço, agradeço a oportunidade e quero dizer, se eventualmente eu não conseguir me conectar, que eu estou fora aqui e às vezes a internet não pega adequadamente. Mas fica aqui o registro da minha participação e do meu apoio a todas as ações que visem em primeiro plano garantir aquele acordo de 2019 e valorizar as forças de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. A presidência agradece ao deputado Coronel Sandro pela intervenção. Deputado Coronel Sandro, nós estamos aqui em contato com o doutor Elito Arquínio e também com os demais líderes. Mais tarde faremos contato com o deputado Coronel Sandro e com o deputado Eli Grilo para ajustarmos os detalhes finais. Mas, obviamente, vamos ouvir aqui a doutora Kenia, para que ela possa se manifestar e a gente tentar fazer os últimos ajustes finais. Eu passo a palavra ao deputado federal subtenente Gonzaga para as suas considerações iniciais. e se não houver nenhuma objeção por parte dos nossos sindicatos e associações, feitas as considerações de deputados, a gente passaria a palavra para a doutora Kenia e aí imediatamente a gente passa a palavra. Porque talvez a doutora Kenia já venha aqui com a tinta na caneta, pronta para resolver o assunto, e a gente gasta menos energia na audiência pública. Então, eu queria registrar aqui e agradecer a presença da Aline Rizzi, presidente da ESPOL, representando a Cobra Paul, do Tenente Josué Alves, cadê o Tenente Josué Alves? Aqui o Aragão, na verdade, com um nome completo, representando a CUME, a doutora Maria Camille, presidente do Sindepo Minas, o Zé Maria de Paula, nosso colega, presidente do Sindepol, o Emerson, também aqui representando juntamente com o presidente do Sindepol, e o Alexander, representando a Amaspo, doutor Edson Pereira, representante da ADEPOL. Acho que não nos esquecemos de ninguém, não. Ok? Então, já, o Jean Ottoni já tinha falado, a Aline foi a primeira. Passa a palavra ao deputado federal, subtenente Gonzaga, para as suas considerações iniciais, e, obviamente, se a deputada Celisa Viola desejar falar antes da doutora Ken, eu, obviamente, passaria a palavra para ela. Desculpa, viu, Celisa? Deputado, subtenente Gonzaga. Bom dia a todas e todos. Quero mais uma vez agradecer à Comissão de Segurança Pública, todos os seus integrantes, na pessoa, o deputado Sargento Rodrigues, por promover mais esse esforço de construção de soluções. Quero cumprimentar a doutora Kenia, subsecretária de Gestão de Pessoal da Secretaria de Estado de Prajeamento e Gestão, meus prezados companheiros de caminhada e de luta aqui, dirigentes das associações, sindicatos, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, bombeiros, sócio-educativos. Tentar ser breve, mas, doutora Ruth, doutora Kenia, o primeiro apelo que eu faço à Vossa Excelência é no sentido de que a gente possa ir, de fato, para uma mesa de negociação. Eu entendo que a audiência pública é um recurso quando os gestores não se dispõem a fazer o debate. Se os gestores se dispusessem a fazer esse debate, como deve ser feito? Respeitando cada um no seu papel, os comandantes, os chefes, secretários, as associações, os parlamentares, todos nós temos noção do papel de cada um. Mas, infelizmente, e concretamente, nós tivemos duas reuniões nesses últimos seis meses de esforço, três reuniões de esforço para levar adiante essa negociação. Tivemos uma em setembro com o secretário Igor Eto, em que ele admitiu receber só os parlamentares e que não avançou nada, a não ser uma imposição de uma agenda restritiva e de uma agenda de recuperação fiscal. Em fevereiro, uma reunião com a secretária Luísa Barreto e o secretário Igor Eto, comigo e o Rodrigues, e aquela outra reunião com a secretária. Então, nós fomos à mesa três vezes e nenhuma dessas houve, de fato, pelo menos na nossa percepção, qualquer boa vontade de discutir proposta. O governo sempre veio apenas defendendo a sua oposição. Então, é fundamental. Eu, com essa caminhada toda que nós temos de associação por 20 anos, agora dois mandatos como deputado federal, mas participando ativamente desse esforço no Estado, eu não consigo enxergar que nós possamos fazer negociação em uma audiência pública. A audiência pública é o recurso que nós temos para expor para todo mundo a resistência que o governo tem de sequer negociar, de sequer conversar concretamente. Então, faço esse apelo aqui para que nós ainda possamos voltar nesses pouquíssimos dias que nos restam em relação ao tempo da agenda da lei eleitoral, para que nós possamos, de fato, avançar. Eu quero concordar com o posicionamento já colocado aqui pelos parlamentares que antecederam sobre a inclusão dos administrativos, também no abono, e quero insistir em defender que o governo possa ter um gesto mínimo. E aí nós estamos dialogando com a proposta colocada pela secretária em nome do governo, que é de que haveria alguma margem de avançar um pouco mais se a despesa enquadrada na despesa de custeio, e não de pessoal. Nós todos aqui somos adultos, somos inteligentes, o conhecimento mínimo de lei de responsabilidade fiscal, de PEC emergencial, de uma série de imposições legais que todos têm que observar. Eu não tenho segurança ainda se, de fato, os 10,5% é o limite máximo da recuperação, da possibilidade do Estado. Segundo, nós temos... Eu sou convencido de que a revisão anual não se prende ao último período apenas. Então, se o governo está argumentando que ele está indo no limite do que a lei lhe permite, no Estado de superação do limite prudencial, que ele pode fazer a revisão anual, então, nós temos, na minha convicção, os anos anteriores também para ser revisto. Eu não consegui enxergar, nem na Constituição, nem na lei de responsabilidade fiscal, eu posso não ter conseguido enxergar direito, mas eu não consegui enxergar que há uma vedação da revisão de período anterior. Onde é que se prende que a revisão anual está unisclusivamente, é possível unisclusivamente em relação ao último período? Então, nós temos a inflação dos anos anteriores também que pode ser reposta. Se não pode, por força da lei de responsabilidade fiscal, se não pode tratar a revisão nos termos da ata, porque tem que preservar a inflação, a referência da inflação, do IPCA, então, também que se reconheça a inflação de 2020, de 2019, de 2018, 2017, 2016, e façamos a revisão. Então, eu não estou convencido de que a argumentação do governo se sustenta nessa perspectiva. Eu até concordo que se sustenta na perspectiva de que só se admite a revisão anual, por conta da lei de responsabilidade fiscal. Agora, esta revisão anual não se sustenta na premissa de que é apenas do último período. Então, nós podemos, sim, discutir a revisão anual dos períodos anteriores. E em relação a ir pegando exatamente o posicionamento da secretária, portanto, o posicionamento do governo, de que estender o abono fardamento era o caminho possível, porque se tratava de despesa de custeio, nós estamos convencidos, com toda a discussão já feita, por pessoas que entendem, e bastante da matéria orçamentária, legal, da legislação orçamentária, da gestão pública, de que é possível, até pelos precedentes que a legislação de Minas já tem, em relação a outros poderes, e até mesmo em relação à segurança pública, como foi a Lei 13.953, de 2008, deputada Celise, que reconheceu um abono para os aposentados inativos para compensar, naquele momento, a produtividade que estava pagando para os da ativa. Então, nós temos precedente com relação à extensão de abonos para os inativos. Então, nós estamos, nesse momento, com uma proposta concreta, com a defesa concreta, de que, dentro de um compromisso que nós entendemos que é um compromisso do governo, de respeitar a paridade e de ter uma despesa que seja de custeio e não de pessoal, que nós possamos admitir a extensão desse abono para os militares da reserva, os policiais da reserva, também, os aposentados. Há como abono-fardamento? Óbvio que não. Não é razoável qualquer defesa nossa de abono-fardamento para os aposentados. Seria ridículo da nossa parte. E nós temos clareza disso. Mas temos clareza de que, numa perspectiva de estender o benefício, é possível, sim, termos uma definição legal, jurídica, técnica, que enquadre essa despesa na despesa de custeio e que possamos estender. E, desta forma, o governo teria um gesto de responsabilidade com todos no sentido de preservar o que é estabelecido. No caso dos militares, está expresso no estatuto o direito à integridade de paridade. Está expresso na Constituição o direito à integridade de paridade. E não adianta fazermos arranjo jurídico para dizer que mantém a paridade porque o fardamento é custeio. Não, o que importa, ao final, é o valor absoluto que cada um tem no contra-cheque. É ele que estamos falando. Porque nós sabemos que, pelo menos eu compreendo assim, que a integridade de paridade pode ser relativizada, baseada nos conceitos que nós quisermos dar. Mas a paridade que nós temos no nosso estatuto é a paridade por nível hierárquico. Portanto, não é a paridade do meu salário em relação ao meu mesmo. E não é paridade, pode ser até integralidade em relação ao meu vencimento. Eu posso aposentar com o mesmo salário que eu tinha na ativa e eu posso dizer que isso é uma integralidade. Mas o que está consolidado, a partir da Lei Delegada 43, e a Lei Delegada 43, ela atende todo o segmento da segurança pública, não é dos militares, é que a paridade é por nível hierárquico. Ela preservou isso, ela reconstruiu a política remuneratória e definiu por nível hierárquico a mesma remuneração. Portanto, o soldado, o agente da Polícia Civil, que está trabalhando no prédio, no edifício Tiradentes, mais próximo possível, institucionalmente falando, do governador, ele terá a mesma remuneração daquele que está lá em Serra dos Amores, na terra do Rodrigues, ou lá no meu Manhoaçu. O coronel, chefe do gabinete militar, ou o delegado geral da Polícia Civil, vai ter a mesma remuneração de quem está lá no comandante da RPM de Unaí, que é uma das mais distantes daqui. É essa paridade que nós estamos falando, é dessa paridade que nós estamos falando. Por isso, secretário, é muito caro para nós que a gente mantenha esse fundamento e que nós estamos falando é do valor absoluto e não de conceito jurídico, nós podemos criar vários e sustentar de várias formas que, mesmo com benefícios que não são incorporados, nós estaríamos garantindo a integridade de paridade. É muito caro para nós e nós temos clareza do que nós estamos defendendo. Nós estamos defendendo que o valor absoluto incluído no contra-cheque seja o mesmo da ativa e da reserva. Portanto, nós temos esta compreensão, é uma construção do ponto de vista técnico, jurídico, já está bem consolidado e nós precisamos dessa posição política. E sugiro, mais uma vez, que nós possamos voltar à mesa num espaço, efetivamente, de interação, de negociação, com quem efetivamente decide pelo governador Zema ou ele próprio, para que nós podamos avançar ainda nesses dias. E, por fim, queremos dizer para todos e para o governo que, independentemente do resultado que nós obtivermos nesse processo, nós continuaremos com a nossa posição intransigente contra a recuperação fiscal, o regime de recuperação fiscal. Nós não vamos transigir em hipótese nenhuma com relação à recuperação fiscal, porque, no médio e longo prazo, ela destrói o serviço público, o servidor público, eliminando conquistas que foram muito caras para todos nós e que a essência do serviço público é ter servidores públicos, ter policiais, ter militares com a remuneração digna, com direitos, para que haja o mínimo de respeito à dignidade desses profissionais. Portanto, a recuperação fiscal não saiu e não sairá do nosso radar, da nossa referência de luta, porque nós não vamos aceitar mesmo. Eu já falei, e é óbvio, ser derrotado faz parte da luta, mas nós não vamos entregar a momento nenhum esse posicionamento sobre a recuperação fiscal. Mais uma vez, muito obrigado. Temos certeza que nós não seremos derrotados, com a famigerada, o regime de recuperação fiscal. Aliás, eu não acredito que ele volta à pauta esse ano, e que mais não. Deputada Celise da Viola, Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra nesse instante. Eu agradeço, presidente, e parabenizar sua condição dos trabalhos. Quero cumprimentar aqui o colega deputado Eli Grilo, o nosso deputado federal, presidente Gonzaga, a Quênia, que está aqui representando a Secretaria de Planejamento, bem representada, todos os representantes de classe aqui da Segurança Pública, também nossos colegas que estão nos acompanhando de forma virtual. Eu prefiro sempre falar ao final para eu ouvir as duas posições. E é importante dizer que a única coisa que me deixa um pouco em dúvida são os orçamentos serem separados. Seria bom que a gente tivesse um exemplo dentro do próprio executivo, do orçamento do executivo. Mas vamos ouvir atentamente, ver o que o governo também tem para dizer sobre a questão, para a gente poder, então, fazer um pronunciamento mais seguro. Ok. Regista, agradeço a presença do deputado professor Cleiton. a grata satisfação tê-lo aqui. Indagos se os presidentes sindicatos e associações estão de acordo em a gente passar a palavra neste momento. Ok? Vamos passar a palavra à subsecretária de Planejamento e Gestão, à doutora Kenil Greppel Dias Duarte, que neste ato representa a secretária Luiz Barreto. Secretária, a senhora tem a palavra. Bom dia, deputado sargento Rodrigo. Bom dia. Obrigada pelo convite. Agradeço mais uma vez por estar aqui nesta casa. Cumprimento o deputado delegado Eli Grilo, deputado federal subtenente Gonzaga, deputada Celise, os deputados que nos acompanham de forma remota, que nos falaram aqui, a deputada delegada Sheila, o coronel Sandro, todos os representantes aqui das entidades de classe representando as forças de segurança. Sargento Rodrigo, eu gostaria de trazer aqui num primeiro momento algumas informações que, embora sejam de conhecimento de todos, eu acho importante a gente retomar aqui alguns pontos. Como já foi trazido aqui por essa mesa, de fato, o Estado hoje, ele continua sob a édice da lei de responsabilidade fiscal fiscal, e o que foi trazido e encaminhado até o momento como uma proposta do Poder Executivo foi a recomposição inflacionária do último período do ano de 2021, uma vez que a própria lei de responsabilidade fiscal já traz isso como uma possibilidade não vedada, mesmo que o Estado esteja acima do índice de pessoal. Então, a gente teve apurado em janeiro o índice de pessoal aí no patamar de 48,6, assim, a gente continua acima do limite prudencial, que é 46,5, se eu não me engano, e, dessa forma, ainda sob vedações de tudo que implique medidas de crescimento de despesa de pessoal. Em reunião, citada aqui pelos deputados, onde a secretária Luísa expôs a posição do governo com relação a esse encaminhamento, vale ressaltar que o que a lei de responsabilidade fiscal prevê no entendimento exposto pelo governo e é um entendimento fundamentado aí, juridicamente, com alguns pereceres, antes mesmo de apresentar a proposta, a gente sempre busca a legalidade, um estudo jurídico profundo e, para além disso, a necessidade de uma análise financeira para que esse projeto, para que esse incremento na despesa de pessoal permitido pela lei de responsabilidade possa ser cumprido no âmbito do governo. Então, todo o estudo jurídico, financeiro, apontou para a possibilidade da recomposição inflacionária do último período e eles, na ação, traz que é no mesmo patamar, no mesmo índice para todos os servidores. Então, isso foi o considerado. entro aqui já em uma questão apontada com relação à recomposição de outros períodos. O que a legislação traz? A gente tem no ano de 2022 algumas outras legislações, a legislação do ano eleitoral, por exemplo. Então, tudo isso foi observado. Para além desse ponto, o Estado, ele tem também observado os reajustes e recomposições que foram feitas ao longo do ano. Então, a gente, para poder fazer algo retroativo, teria que observar perdas inflacionárias de todas as categorias desde o último reajuste, desde a última recomposição. Esse é um ponto que deveria ser atentamente observado e discutido. E, para além disso, como eu disse, aliado ao estudo jurídico, foi feito também um estudo fiscal e financeiro de sustentabilidade. O Estado, embora ele tenha permissão para dar a recomposição à inflacionária, ele precisa arcar com essa recomposição inflacionária ao longo dos anos. Então, a partir do momento que a gente encaminha o projeto de lei para a Assembleia, a gente tem que também declarar a disponibilidade orçamentária e financeira para a sustentação daquele projeto de lei. E, de fato, para além de todo o entendimento jurídico, a questão financeira do Estado hoje, infelizmente, não suportaria qualquer incremento adicional ao que foi apurado de inflação no último ano. Esse é um ponto importante que a gente gostaria de trazer para que a gente respeite o posicionamento e o entendimento de cada um, mas, de fato, o que a gente encaminhou para a Assembleia foi aquilo que, após todo o estudo legal e financeiro, foi o possível. Com relação, deputado Sargento Rodrigues, sobre o ponto que foi trazido especificamente aqui, com relação às despesas de custeio. Então, a secretária Luísa explicou também de que a gente está impedido de ter crescimento de despesa de pessoal e, teoricamente, se a gente tiver espaço financeiro e fiscal, a gente poderia estar fazendo alguma proposta que foi feita no encaminhamento do projeto de lei de um auxílio que já existia e a gente estava ali reestruturando esse auxílio. Então, era um auxílio já existente, já concedido e a proposta era de uma reestruturação de um auxílio já concedido. Mais uma vez, respeito, opinião, oposição, entendimento de todo mundo, dos deputados aqui presentes, das entidades de classe, mas, quando a gente traz a discussão de perdas inflacionárias, de recomposição da remuneração, a gente sabe o custo e o gasto dessas pessoas da ativa e o fato de apresentar uma proposta de incremento no auxílio para o ardamento é na tentativa de recompor ali uma necessidade imediata para a qual essa verba foi criada e ela é intitulada. Da mesma forma que ela foi criada no passado, e a gente, mais uma vez, respeitando o entendimento de cada um, a gente traz aqui que a paridade, a integralidade, nos termos da lei, elas estão ali respeitadas na forma do vencimento, da remuneração do servidor. Uma verba indenizatória, como é o fardamento, não é uma verba que ela é incorporada ao vencimento, à remuneração do servidor, quando de sua aposentadoria. Então, da mesma forma que o auxílio fardamento, qualquer outra verba indenizatória, ao longo da concessão ali da vida do servidor enquanto ativo, ela não é, pela legislação vigente, incorporada no momento da aposentadoria, da inatividade, aqui no caso dos militares da reforma. Então, se mantém aí com relação à remuneração, o mesmo índice de recomposição para todos os servidores da segurança pública. com relação ao auxílio, deputado, infelizmente, diferente do que o senhor gostaria, eu não posso de antemão trazer para aqui nessa mesa, eu não, assim, a gente, não teve a possibilidade, oportunidade ainda de fazer um estudo detido para que a gente saísse daqui dessa mesa já com um encaminhamento sobre a proposta apresentada. Eu entendi quando o senhor trouxe que o senhor se referia a duas leis do Ministério Público e do Tribunal de Justiça que concedeu a todos os seus servidores, sem exceção, inclusive para contratados e cargos comissionados de poderes que não são o Poder Executivo, o auxílio-saúde que foi tanto concedido no âmbito do ativo como estendido também para os inativos. Nesse ponto, eu traria aqui algumas preocupações. Então, a gente tem aí alguns entendimentos da questão indenizatória. quando se trata de verba indenizatória, há já entendimentos do STF de que verba indenizatória não pode ser estendida. Eu não estou questionando as leis do Sargento Rodrigues. Não estou aqui colocando nenhuma objeção, mas é uma necessidade de estudo mesmo e aprofundamento do tempo. Então, entendo que a gente precisa avaliar detidamente a proposta para que a gente possa ter segurança jurídica num primeiro momento e num segundo momento eu estou falando aqui de cerca de 130 mil servidores da área de segurança pública. Hoje, a gente tem aí cerca de 75 mil servidores, na verdade, são 126 mil servidores da segurança pública, onde 75 mil são ativos e 50 mil são inativos. Então, eu estou falando aqui de cerca de 130 mil servidores, onde a gente criando, e aí é importante também esse ponto. eu estaria criando um novo auxílio. Esse auxílio não existe hoje e aí a gente tem, em determinados momentos, onde o Estado e a gente está já desde 2015 acima da lei de responsabilidade, do índice da lei de responsabilidade fiscal. Então, nesse período, houve propostas de criação e aí, entenda-se bem, criação, não existe o benefício, ele vai ser criado. No momento de criação de benefício, ou seja, verbos indenisatórios, de custeio, seja montagem de pessoal, seja despesa de pessoal. Então, existe uma previsão na lei de responsabilidade fiscal de que, para que seja criado, é necessário que a gente tenha previsão orçamentária que suporte essa criação. Há entendimento também que até as verbas indenisatórias, nesse período, dependendo da evolução do Estado, ele não poderia criar nem que seja de custeio. então, a gente precisa, eu estou trazendo apontamentos, estou trazendo estudos que já foram feitos para justificar a necessidade de um estudo mais detido da proposta apresentada. Então, a gente precisa avaliar com cautela a proposta trazida hoje de criação de um auxílio, lembrando, mais uma vez, no caso do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, a gente teve a criação do auxílio irrestritamente para todos os servidores que compõem o quadro desses poderes. Aqui a gente está fazendo uma proposta para além da criação da extensão da inatividade para servidores exclusivamente da área de segurança. Outro ponto importante que a gente vai ter que avaliar é que, se eu não me engano, pelo que eu conheço rapidamente, eu não tenho especialidade no Tribunal de Justiça, na legislação que rege, mas a própria legislação do Tribunal de Justiça, ela traz uma vedação de concessão de auxílio associado a outro benefício com a mesma natureza. Então, se já houver uma concessão por parte do Estado em termos de assistência à saúde, a gente estaria ali trazendo uma outra verba de mesma natureza. Então, a gente tem também essa questão que é necessário que seja estudada e avaliada com cautela. Então, num primeiro momento, eu, assim, tentando de forma objetiva trazer os pontos de preocupação, a gente tem. Primeiro ponto, uma análise legal sobre a possibilidade da criação e da extensão para a inatividade por se tratar de uma verba indenizatória. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem, no Estado de Minas Gerais, assistência à saúde, uma contribuição patronal sobre assistência à saúde, a gente tem aí a pós de recursos em determinados momentos para assistência à saúde. Esse auxílio, ele conflita com a assistência à saúde que já existe hoje? Então, esse é um ponto. Na legislação do TJ, do Conselho Nacional de Justiça, ele fica vedado a concessão de auxílio quando o servidor, quando é aportado recurso do Tesouro para qualquer benefício de mesma natureza. Então, lá no Conselho Nacional de Justiça, a legislação que trata o auxílio, ele veda a concessão do auxílio-saúde quando há a concessão de qualquer benefício de mesma natureza. Outro ponto, que é importante, a gente está falando de criação de um auxílio de saúde para forças de segurança em detrimento a todos os outros... Doutora Kennedy, só um pequeno parênteses. Ninguém aqui tocou no assunto auxílio-saúde. nós trouxemos a lei como referência de auxílio. É só para a senhora deixar, dissipar essa análise sobre o auxílio-saúde. Não é auxílio-saúde. É um auxílio, não é saúde. A sugestão que todos nós estamos aqui encaminhando. Então, é só para a senhora retirar essa análise de auxílio-saúde desse contexto que a senhora está fazendo de avaliação. Ok? Não ok. De qualquer forma, como o senhor mencionou, deputado Sargento Rodrigues, as duas legislações... Eu mostrei para dizer que existem auxílios pagos para pensionistas e inativos. É só para fazer esse link. Então, assim... Com referência. De todo modo, deputado, eu estou aqui trazendo informações com relação ao auxílio-saúde, porque as leis apontadas se referem ao auxílio-saúde. Não sendo o auxílio... Então, sim, a gente está criando um auxílio parte das minhas ponderações, elas permanecem. Então, assim, a gente continua hoje com algumas questões que, independente se é auxílio-saúde ou não, a gente tem que observar. Então, lembrando aqui, primeiro ponto, se a verba ininizatória pode ser estendida a todos da inatividade, se, sendo uma verba que não existe, se ela pode ser criada mesmo a gente estando acima da lei de responsabilidade fiscal. terceiro ponto, se a gente consegue, nesse caráter de criação de auxílio, a gente precisa avaliar com relação à disponibilidade orçamentária financeira para um cumprimento de uma criação de um novo auxílio que não existe hoje. Então, esses são os principais pontos que, independente, eu estava trazendo informações com relações às leis que o senhor citou, mas se aplicam também, todo o que eu trouxe aqui de informação referente à questão da legalidade, da extensão ou não para inatividade, com relação à disponibilidade orçamentária e financeira, se aplicaria também para um outro auxílio que não fosse nos moldes que foram criados o do Ministério Público e do Tribunal de Justiça. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, então, assim, eu não consigo de antemão sem esse estudo detido trazer um retorno de avanço ou não e aí um ponto que é importante Sargento Rodrigues a minha posição aqui hoje ela representa a boa vontade de vir e escutar o que essa casa está trazendo a boa vontade agora o fato de não ter o encaminhamento não significa boa vontade ou não do governo de Minas Gerais sobre o tema. É importante frisar que neste momento que foi trazido a gente não detém informações suficientes para o encaminhamento de pronto. Então, a gente precisa avaliar detidamente todos esses pontos que eu trouxe. Agradecemos por hora a doutora Kenia. As últimas palavras da senhora, doutora Kenia, é que foram as palavras que mais nos interessavam nessa audiência. O que nós queremos é que o governo receba a sugestão de encaminhamento, faça a análise e busque é o melhor caminho, porque foi o que foi dito para todos nós pela própria titular da pasta. Então, se ela disse isso, é sinal que ela tinha condições de fazer. E ela tinha condições de fazer sob o aspecto da análise jurídica, orçamentária, porque aqui eu não vou achar nenhum, aqui ninguém nessa plateia, a AGE não questionou, porque se for falar assim, a lei do judiciário do Ministério Público pode ser questionada, até agora eu não achei ninguém desde 2018 para questionar, não. por outro lado, são verbas que estão sendo destinadas na rubrica custeio, porque a consultoria da Assembleia teve o zelo de olhar, e falou, olha, é custeio que estão pagando o auxílio. Se nós vamos chamar de auxílio social, de abono social, de auxílio compensatório, para nós não nos interessa este nome. O que interessa, doutora Kenia, é que o governo ajude a construir algo que ele mesmo propôs, que ele mesmo abriu a possibilidade. Se a secretária Luísa Barreto não tivesse dito isso a todos nós numa reunião, nós não estaríamos aqui solicitando. Mas a senhora, nas últimas palavras da senhora, a senhora disse que o governo recebe, não tem um estudo ainda, mas pode fazer, porque o projeto certamente entrará na pauta de segundo turno na quarta-feira, e quando quer, aqui a gente produz uma emenda rapidamente, o governo tem técnicos para que possa ter essa ideia, o caminho, nós já colocamos essas duas leis exatamente para mostrar, olha, existe esse precedente, e se existe, é bom que o governo, então nós esperamos que o governo tenha essa boa vontade, nós queremos a boa vontade do governo, porque caminho tem, forma de fazer a compensação tem, basta o governo ter vontade política. É bom deixar isso claro, doutora Kenia, o que está em jogo aqui chama-se vontade política, se o governador for orientado pela senhora, pela doutora Luísa Barreto, fala, olha governador, é possível fazer algo nos mesmos moldes que foi os mais três abonos fardamentos em três auxílios sociais, auxílio social, no mesmo patamar, na mesma data, no mesmo percentual, no mesmo valor, para inativos, veteranos, aposentados e pensionistas, é isso que a gente quer. E o nome que a senhora, que a doutora Luísa Barreto, que o governador, que o secretário de governo vai dar para o nome do auxílio, nós não estamos preocupados, nós estamos preocupados com uma medida compensatória, porque o governo fez algo que nenhum governador, no caso da polícia militar, em 250 anos, fez, foi romper com a paridade, com a integralidade, e é isso que, por isso nós estamos todos aqui. Gostaria de chamar o coronel José Aníos de Moura, o diretor de assistência jurídica da União dos Militares de Minas Gerais, que neste teatro representa o coronel Zéder Gonçalves, do patrocínio, para que ele possa fazer uma exposição, coronel Aníos, coronel e professor universitário, doutora Kenia, inclusive na área de orçamento e finanças, portanto, extremamente gabaritado, para que o senhor possa fazer e apontar aqui, coronel Aníos, o pressuposto da ideia que foi concebida por todos nós aqui, e muito bem detalhada e explicada pelo senhor, que é professor da área e que pode aqui ajudar, dar mais uma contribuição à doutora Kenia e à CEPLAC. O senhor tem a palavra, fique à vontade, o tempo que o senhor achar necessário. Bom dia a todos. Quero, em nome do coronel Zéder Gonçalves do patrocínio, cumprimentar a presidência dessa comissão e na pessoa de vossa excelência estender os cumprimentos a todos os parlamentares e à senhora secretária de junta que aqui representa o governo. Deputado, eu devo dizer que vossa excelência e o deputado Gonzaga, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da racionalidade e da necessidade, já deixou bem claro a nossa posição e a nossa necessidade. Como a senhora secretária de junta disse, com toda a competência, com toda a educação, com todo o respeito, nós também o fazemos na mesma proporção no sentido de que direito é entendimento. Todos nós sabemos disso. Direito é convencimento. Nós temos a norma, o fundamento, mas nós temos também o entendimento. E podemos dar entendimento diverso sobre determinada matéria. Quando é apresentado aqui o precedente, se são apresentados o precedente... Só um segundinho, porque acho que é importante que a secretária ouça o senhor. Só um segundinho. Pois não. Continua, por favor. Então, quando nós trazemos aqui, secretária, precedentes, é porque já se debruçou sobre a matéria e houve entendimento no sentido do atendimento. Do atendimento. portanto, portanto, por analogia e por princípio, nós podemos, em tese, aplicar o mesmo raciocínio. Eu compreendo, como dito, que já fui da área de orçamento, tenho noção dos números, andei estudando o orçamento desse ano para poder assessorar sobre essa matéria, e vejo que a margem de possibilidades, elas são pequenas realmente, mas há possibilidade. E, como foi dito, quando uma secretária de Estado em uma reunião afirma categoricamente, peremptoriamente, que, se houver possibilidade, sem acrescer limites com despesa de pessoal, ela está dizendo que há orçamento para isso, ou, pelo menos, existe possibilidade. Porque o orçamento, e a senhora sabe, ele é um instrumental de planejamento. E todo o planejamento, principalmente do nível estratégico, que é essa matéria, ele tem uma característica da flexibilidade. Não estou dizendo que ele deve ser desconfigurado, mas ele pode, ele pode ser mudado, pode ser mudado. Quem é da área, quem é do ramo do direito, deve se lembrar da lição de um grande jurista que nós tivemos no nosso país no século XVII. Mas será que no século XVII teria aplicabilidade hoje, no século XXI? Eu acredito que sim, porque a mensagem dele é uma mensagem direta e ela toca profundamente no aspecto que nós estamos lidando aqui. Eu estou me referindo ao padre Antônio Vieira, que é um grande jurista, foi um grande jurista português, que lá em 1655 nos disse o seguinte, direito você não pede, direito você exige. Mas, para exigir, nós temos que ter argumentos. Não é isso? E, como foi dito, tivemos a oportunidade de tratar desta matéria em três reuniões, para que ela pudesse, do ponto de vista administrativo, encontrar aso, encontrar a solução no pleito de que todos nós estamos pedindo. Vossa Excelência, se eu interpretei bem as palavras da senhora e, se não tiver interpretado, a senhora fica à vontade para me corrigir, disse que a paridade é apenas no nível da remuneração. O parágrafo 12 do artigo 39 da Constituição do Estado, ele é bem claro. Na mesma patente, os militares terão a mesma remuneração e vantagens. Portanto, essa expressão, e nós sabemos que a lei não tem expressão vaga, ela pode ter lacunas, mas todas as palavras que estão lá têm o seu sentido, e isso é interpretado dessa forma. por que nós precisamos conhecer um pouco a história? Me permita alongar um pouco aqui. Eu lidei muitos anos na área de planejamento do Estado e, por já estar há dez anos na reserva, na inatividade, eu, sinceramente, não me lembro daquele período de ter convivido com a senhora, mas estive com muitas outras pessoas em governos diferentes. E percebi, e sabemos, que essa matéria encontra possibilidade de solução. Então, foi buscado, foi tentado a solução do ponto de vista administrativo. Não obtendo essa solução do ponto de vista administrativo, nós tivemos a necessidade de trazer esse assunto para essa casa. E essa casa, que é a casa do povo, e aquilo que a gente diz é que eu espero que encontre eco além das colunas desse prédio, fisicamente, que ela encontre ressonância em todo o Estado de Minas Gerais. Mas não sou eu apenas que estou dizendo isso. Eu vou pedir vênia para eu poder abrir aqui o meu celular que eu gravei, porque eu não quero que a memória me traia. Eu quero trazer aqui para nós as palavras de um grande brasileiro, um polímata. Esse, sim, um homem que, sem dúvida alguma, transcende a própria espiritualidade e o próprio nome dele, ecoa entre todos nós, que foi Rui Barbosa. Vamos ouvir, por favor, as palavras de Rui Barbosa, que eu vou procurar ler para todos nós aqui agora, da importância desta reunião e do papel, principalmente, desta casa na representatividade de todos nós. Disse Rui Barbosa quando ele se dirigiu a todos os patriotas, aos brasileiros, abre aspas, um povo que não tem quem lhe fale perde o hábito de ouvir. Com o descostume de ouvir, acaba perdendo o ouvido. E, porque já não ouve, se desaveza de falar para, ao cabo, perder também a fala. No fim de contas, se reduz a uma pesada a massa incônscia e surda muda, porque a força de não escutar nada se lhe negou a oitiva e a linguagem mergulhando-se-lhe a vida na surdez e na afasia. Por favor, secretária, leve essas palavras, eu peço encarecidamente, não há necessidade de eu me colocar aqui e genoflectir os meus joelhos, a idade já não me permite mais, já fiz operação nas duas pernas, retirando veias, safendo, então tem uma certa dificuldade do ponto de vista físico, mas eu peço encarecidamente a senhora que leve essas palavras ao nosso governador do Estado, porque tenho certeza que ele, como estadista que é, como empresário bem-sucedido, pessoa ligada, a área do planejamento, da racionalidade, ele não vai ouvir essas palavras, porque o que nós estamos pedindo aqui é nada mais, nada menos do que justiça social, justiça social, e existe possibilidade de corrigir essa tentativa de quebrar um valor que nos é muito caro, que foi dito aqui, que é paridade. Para o militar, então, isso está na essência, no fundamento da nossa existência. Já foi dito, não quero me alongar, não quero repetir, mas como o tratamento hoje é dado em nível de segurança social ou defesa social, é possível que isso tudo seja estendido aos outros servidores. Então, eu fico preocupado com a fala da senhora, entendo que é uma fala séria, compromissada, responsável, e penso até que não poderia ser diferente, mas eu estou entendendo, posso estar até errado, do que aquela possibilidade de construção de uma alternativa pela via do custeio, ela está me parecendo que está cada vez mais mitigada, se não pelo tempo, pelos argumentos outros que estariam inviabilizando esse pleito. E aqui fica, então, o nosso pedido, presidente, de que as palavras de Rui Barbosa e as palavras todas que foram ditas aqui, e eu estou dizendo, secretário, de coração, não é apenas com argumento técnico, não, porque esse já foi colocado aos borbotões e V. Exª domina muito bem. Então, por favor, por gentileza, quando a senhora for tratar dessa matéria com o senhor governador do Estado, leve essa fala de Rui Barbosa a ele, porque homem público e culto que ele é, ele deve conhecer e, se conhecer, por certo, terá a cautela e a prudência de refletir sobre ela e a gravidade desse momento. Solução técnica que existe, foi tudo aqui apresentado, basta, então, que nesse curto espaço de tempo a gente encontre uma solução comum e boa para todos nós, porque Minas Gerais merece. E eu lembro, agora já é uma opinião pessoal, que o Estado é epílogo, os servidores são prólogo e não há nada mais triste na vida do que um epílogo sem prólogo. Agradecemos o coronel Anísio Moura, convidando o subtenente Éder Martins a fazer uso da palavra. Bom dia a todas e todos. Quero, em nome do presidente desta comissão, deputado sargento Rodrigues, cumprimentar todos os parlamentares, cumprimento ao deputado federal subtenente Gonzaga, senhoras e senhores, presidente de associações, entidades de classe e todos aqueles que nos acompanham ao vivo. Senhora secretária, primeiro nós temos um grande desafio nesta casa, que é aprovar a emenda que está sendo apresentada, e aqui fica um registro, uma emenda construída inicialmente pelo deputado coronel Sandro, que seria apresentada em primeiro turno na Comissão Mista de Administração Pública, Orçamento e Finanças, mas depois de um grande acordo entre os parlamentares da classe, deputado sargento Rodrigues, deputada Sheila, deputado Eli Grilo, este houve por bem retirar a discussão dela em primeiro turno para que fosse apresentada agora em segundo turno, provavelmente em matéria a ser debatida nesta casa amanhã. Então, a segurança pública denota com esse gesto estarem todos unidos em torno de um prol comum, que é justa e reconhecida reconhecimento por parte do Estado de algumas questões da segurança pública como um todo. Nós sabemos que o Estado tem três grandes pilares de atuação, que é a saúde, a educação e a segurança pública. Nós já dissemos aqui em outras ocasiões para os demais secretários que aqui estiveram, participaram conosco de audiências públicas, que o Estado, quando ele não tem condições de investir como deveria investir na saúde, nós temos a rede privada para a qual parte da sociedade migra e faz lá o seu plano de saúde. Provavelmente a senhora, assim como eu, demais. Na área de educação, a mesma coisa. Se a educação pública não está contenta, é boa, ruim, não quer entrar no mérito, nós temos a opção da rede privada. A segurança pública não tem este concorrente. A segurança pública, ela é do Estado. Então, é o Estado que tem uma responsabilidade com a segurança pública. E nós sabemos que o Estado democrático e social de direito impõe custo ao Estado. E por isso é que ele é democrático, porque a democracia custa. O regime autoritário, autocrático, pode ser muito barato, porque ele não permite que a democracia flua, que as pessoas tenham o direito de manifestar, o direito de ir e vir. Então, por isso, é caro a segurança pública. Porque a segurança pública, ela é o garantidor da democracia, ela é o garantidor do exercício. Haja vista, fazendo uma comparação, que quando nós fizemos esses dois, três grandes movimentos na sociedade, a sociedade sente o impacto. E se a segurança pública parar, acho que é coisa improvável, o Estado entra no caos. Porque todos os outros segmentos da sociedade dependem da segurança pública para que eles fluam com naturalidade. O nosso governador de Estado, ele se sente muito orgulhoso e deve sentir mesmo de trazer divisas para o Estado, para o seu Estado mais seguro. Então, o Estado que não provém segurança, ele não trai, não atrai e não traz investimento, porque o risco é muito grande. Vossa Excelência deve conhecer muito bem, eu não gosto muito de citar outro Estado, porque parece que nós vivemos um momento de discussão. E não é essa. O Rio de Janeiro, por exemplo, se a senhora sair de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro de carro, os caminhões de carne, caminhões, eles não entram no Rio de Janeiro se não tiverem escoltas. Em Minas Gerais, isso, graças a Deus, não acontece. E não acontece, porque as forças de segurança pública atuam muito bem. E aí agora, para entrar no caso mais concreto, porque essas questões, eu acredito que quem ocupa o espaço que a senhora ocupa, quem ocupa o espaço que os demais secretários ocupam no governo, é impossível ele não conhecer desses elementos que a gente discute aqui. É impossível, porque são gestores, sabem o que significa estar no Estado seguro. E aí, como já bem dito, por exemplo, tanto o governador, quando ele anunciou o abono, o fardamento, a extensão dele, se a senhora observar, na fala dele, ele usa essa expressão. É um abono social. Então, ele ultrapassa a dimensão e o caráter indenizassório do fardamento do auxílio-vestimento. Ele entende a necessidade, mas, provavelmente, traído pelo seu inconsciente, ele não reconhece a necessidade dos demais. Veja bem, se a lei de responsabilidade fiscal veda uma recomposição que ultrapassa o seu limite, de 49, alguma coisa, ou 46,5, como diz bem a senhora, ele encontrou uma saída no auxílio, porque ele usou a expressão isso é um auxílio social, palavra do governador, não são palavras minhas. Depois, nós tivemos aqui também a fala da secretária Luísa Barreto, técnica, pessoal de grande respeitabilidade por nossa parte. Ela também disse, olha, se vocês conseguirem arrumar uma forma, lhe serão concedidos, porque ela entendeu, e assim também entendo que o governador entendeu desta forma, que qualquer outra medida que ultrapassasse, que não compusesse o limite prudencial dentro da lei de responsabilidade fiscal e fosse considerado como custeio, o Estado, assim, trabalharia essa questão e permitiria que avançasse. E nós estamos na Casa de Lei, a senhora muito bem sabe que nós temos o direito posto e o direito proposto. No direito posto, de fato, existe uma lacuna que não se permite dizer abono-fardamento para o inativo, para o aposentado, para o militar da reserva, para o policial civil, para o policial penal. Mas nós estamos na Casa de Lei e a Casa de Lei trata o direito proposto. E no direito proposto, nós estamos imaginando, entendendo, que as emendas construídas pelos parlamentares ligadas à área de segurança pública enquanto a respaldo sim jurídico, porque nós estamos diante de um direito proposto. Não, como bem disse, a senhora parecia que cometia um equívoco, e o deputado Sérgio Rodrigues alertou, nós não estamos pedindo um auxílio-saúde tal qual existe para o MP, Tribunal de Contas, Ministério Público. Não, não se trata disso. Nós chegamos num dado momento de uma reunião com os parlamentares na semana passada, estivemos conversando com o deputado líder de governo dessa casa, Gustavo Aladares, conversamos com o presidente da FFO, deputado Lili Tarquino, e, olha, o nome não nos interessa. Mas, ainda assim, sugerimos um nome, um abono social. E o abono, vossa senhora, você sabe muito bem que ele pode vigir hoje, pode vigir o ano que vem e pode não mais vigir daqui a dois, porque é um abono, ele é temporário. De fato, nós precisamos buscar na legislação algo que se torne perene, que nos dê a segurança jurídica, o dia não acabaram. Não sei se a senhora estava no governo, porque a senhora é técnica, mas o governo pretérito, nós tivemos, e foi estendido, eram tanto profissionais, da ativa quanto inativa, foi no governador, salvo engano, a essa ou a Anastasia, o abono de produtividade. Ele foi extensivo aos aposentados, aos inativos, aos veteranos, da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos policiais penais, de todos que compunham, e estendeu-se aquilo também a todos. Então, diante do direito posto, de fato, não existe algo que nos dê a guarida disso, mas a emenda trata do direito posto. O que a gente precisa, como disse bem o coronel Aniso, é que a senhora leve essa sensibilidade. E aí, só sabe o que nos preocupa quando eu disse que nós talvez estejamos diante de dois momentos? Primeiro, o momento que a gente não sabe, a incerteza, essa casa é a casa do povo, os parlamentares possuem toda a sua liberdade de votar ou não. Agora, a senhora imagina, vamos partir no campo das hipóteses, que se a emenda for rejeitada aqui, com todo o respeito aos parlamentares que atuarão com total liberdade, cairá, abre aspas, nas costas do parlamentar ou rejeitam a emenda. Então, a culpa ficará por conta da Assembleia Legislativa. E aí, nós estamos falando de um aporte que se estendido a todos os militares não quebraria o Estado. Nós estamos falando da hora de ser de 400 milhões, 300 milhões, não sei, tem que fazer essa conta. Mas isso para o Estado é quase que insignificante. É claro que é muito dinheiro, mas isso é insignificante. E a comparação que eu faço, que é muito ou pouco, está aí uma discussão de futebol, o Diamond Mall aqui do Atlético Mineiro a ser vendido é 300 milhões. Então, nós estamos falando de 400 milhões, que para o Estado provavelmente não significa tanta coisa e que atinja todos os servidores. todos os servidores. Aí nós partimos na segunda hipótese. Aprovado nesta casa o governador a vete. O governador, secretário, terá sido o único governador do Estado de Minas Gerais a vetar duas propostas para a segurança pública. A primeira é da recomposição lá em 2019. E, se nós conseguirmos aprovar nesta casa esta emenda que estende ao inativo, seja lá com que nome ela vier e sobrevier, se ele vetar, ele terá sido o único governador na história de Minas Gerais a vetar duas matérias diretamente ligadas à segurança pública. Eu acho que ele não precisa desse desgaste. O Estado não precisa desse desgaste. E, como dito, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Para mim. Mas, se um shopping aqui, na Olegário Maciel, pode ser vendido por 300 milhões, 400 milhões de reais para o Estado, com essa arrecadação, não seria. Leva para o governador, para o secretário, para os secretários. Esse nosso pedido é uma busca, é uma saída salomônica para o Estado, para o governador, uma saída honrosa. Porque, se a liberdade, se a gente conseguir aprovar aqui, nós vamos trabalhar para que seja aprovado. Nada se sustentará, não tinha isso, não tinha esse elemento, porque existem duas questões que ficarão muito claramente na categoria. A discussão política e técnica. E, nesse aspecto, nós estamos discutindo a questão política da concessão desse auxílio, desse abônio, o nome que lhe venha eventualmente a ser dado por parte do governo. Muito obrigado, senhora. Obrigado aos senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado. 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 Convidamos a Aline Rize, da representante da ESPOL para usar a sua fala. Vamos tentar agora, já que o assunto está muito bem delineado por todos nós, vamos encaminhar agora cinco minutos para cada presidente, porque a tecla vai ser a mesma, para a gente poder ser objetivo. Ok? Boa tarde a todos, boa tarde, colegas, dirigentes sindicais, todos que estão assistindo à Assembleia online, sargento Rodrigues, deputado sargento Rodrigues, todos os deputados, eu cumprimento em nome do presidente. Bom, já falaram aqui o aspecto jurídico, já falaram também o aspecto político, que o governador, ele não teve diálogo desde o início, isso tudo já foi falado, a secretária apresentou todas as considerações, falando, inclusive, que é algo, uma proposta que, ao ponto de vista dela, a ser estudada. Então, bom, aqui eu não estou hoje só para falar, eu estou aqui para fazer algumas indagações, que eu gostaria de saber muito se isso está acontecendo no Estado e, se foi, eu gostaria de esclarecimentos. Bom, o primeiro é que eu tive a informação de que está havendo um método de cálculo da receita líquida do Estado de forma diferenciada, como o Estado abate a receita líquida em cima de uma folha bruta do servidor público, ou seja, como que é o efeito cálculo? A receita bruta é calculada, a folha pessoal, ela tem a previdência, por exemplo, que retorna para o Estado como receita, e isso o Estado não faz o abatimento. E aí eu gostaria de saber se realmente é feito esse método de cálculo, porque, se for feito um método de cálculo como esse, é um método equivocado, para não dizer outra palavra pior, e eu peço aqui esclarecimento, eu peço aqui que, se não for que haja comprovação, inclusive estou fazendo aqui isso em audiência pública com deputados que eu sugiro que peçam o devido esclarecimento a respeito disso, e uma investigação, inclusive, da própria Assembleia, por quê? Porque se há esse tipo de cálculo da receita líquida com a folha bruta para chegar no limite prudencial, se for feito um cálculo diferenciado deste, a gente não chega, o Estado, a folha do Estado, não chega à receita nem no limite prudencial. Então, é uma coisa que eu gostaria de fazer, eu estou falando isso aqui agora, Rodrigues, por quê? Porque vem esse debate o tempo todo das emendas que a gente faz e tudo, e chega lá na frente, aí veta, aí sempre a lei de regime de recuperação fiscal, acima do limite prudencial. Então, eu gostaria de saber, eu, como policial, e como todos os policiais servidores públicos do Estado querem saber se realmente existe essa forma de cálculo do Estado. E as minhas considerações são exatamente só essas, eu peço a apuração pela Assembleia, pelos deputados, a respeito disso, porque, senão, está havendo até crime. Então, eu gostaria muito desse tipo de apuração a respeito do método de cálculo que está havendo do Estado da receita líquida. E, para concluir, eu peço a todos os colegas policiais, civis, penais, militares, todos da segurança pública que continuem trabalhando na estrita legalidade, afinal de contas, eu não posso deixar de falar isso, a gente continua da mesma forma, sem recursos, sem estrutura, sem pessoal. Então, as minhas considerações são essas. Pode até não estar diretamente ligado nas emendas, mas pode ser um motivo pelo qual o governo mude o posicionamento dele e vira e fale que vai aprovar as emendas, não só as emendas, o projeto todo e até mesmo outros abonos e auxílios que os policiais da ativa e os aposentados necessitam. Muito obrigada. muito bom você ter tocado esse assunto, Aline. Só para deixar claro aqui para quem está nos assistindo e, às vezes, questionam os sindicatos, as associações, por que nós estamos empenhados e alguns mais, alguns curiosos de plantão. Se o governador sancionar as emendas, vai suprir o vício. Não vou achar nenhum, nenhum, ninguém aqui nesse Estado para dizer que vai questionar. Então, uma vez sancionou as emendas, acabou o vício da iniciativa, está sancionado. Então, quem está nos assistindo, quem tem cobrado as entidades, sindicatos, é isso, nós apresentamos as emendas. Se o governador vetar, a Assembleia tem a oportunidade de derrubar o veto. E o governador, por sua vez, pode questionar juridicamente. Mas se a gente apresentar as emendas e o governador sancionar, supriu o vício das emendas, porque ela foi sancionada, ela foi acatada pelo governo. Então, é só para deixar isso aqui claro, os demais presentes. Chamo o coronel Ailton Cirilo da Silva, também, para a sua intervenção de cinco minutos. Bom dia a todos. Bom dia. Cumprimentando o presidente da comissão, sargento Rodrigues, gostaria de estender o cumprimento a todos os parlamentares presentes, cumprimentar a subsecretária Kenia, e já dizer que nós reconhecemos o argumento apresentado pela senhora de maneira tranquila, bastante serena, cumprimentar aqui os presidentes de sindicato e associações, o coronel Moura, que fez uma belíssima explanação, a doutora Camille, que está aqui conosco acompanhando essa longa jornada. Todos sabem que dois textos da minha carreira eu trabalhei na atividade de linha, ou seja, lá no chão da fábrica, no operacional. Por que eu estou começando com essa fala? Porque, na realidade, eu gostaria de trazer aqui à tona uma questão diferente do que já foi dito aqui. Gostaria de falar um pouquinho sobre organização, ou melhor, cultura das organizações. toda organização, ela tem uma cultura própria, seja militar ou seja civil. Vou falar aqui pela militar, que eu conheço e vivi durante 30 anos. A nossa cultura organizacional, ela traz alguns requisitos próprios na nossa instituição. Respeito às autoridades, ritos, cerimônias, hierarquia, disciplina, respeito, companheirismo, tudo isso norteia os nossos comportamentos no atendimento à sociedade. Por que eu estou trazendo isso também? É porque essa forma de trabalhar, essa forma do policial militar dedicar o seu trabalho em prol da sociedade, leva-se em conta tudo o que ele aprendeu, principalmente no período de formação. Então, ele leva consigo o respeito, a ética, o companheirismo, o cumprimento das leis e, por que não dizer que o Estado democrático de direito é o império das leis, ou seja, é o cumprimento das leis. Então, precisamos de ter esse aparato de uma certa forma bastante preparado para que isso possa atender à sociedade de maneira qualificada. Ao passo que eu vejo que o nosso governo ao enviar esse projeto, ele tinha um limão na mão, em vez de fazer uma limonada, ele azedou, teve a capacidade de azedar tudo, viu, sargento Rodrigues, que está no entorno da discussão. Azedou as relações, principalmente, ele azedou a possibilidade de criação de novos diálogos e o pior, que quando a gente fala em paridade, integralidade, isso é algo muito caro para todos nós, como já foi dito pelo deputado subtenente Gonzaga, que na medida que você dá uma formação única para todos os integrantes da instituição e você agora vem e quebra essa paridade, quebra ela de duas maneiras, e isso é prejudicial para todos nós, vou comentar o final da minha fala aqui. Ou seja, você pega 40% do soldado do salário da remuneração do militar e estende aos demais, como já dito pelo sargento Rodrigues. Ou seja, você está fazendo uma injustiça. Então, na medida que nós temos as nossas patentes, nossas graduações superiores uns aos outros, esse 40% deveria ser na medida da sua remuneração. E o pior, doutora Kenia, a senhora não sabe, talvez a senhora seria também uma covardia minha exigir isso da senhora, ao doutor da CEPLAG e de todo o governo, de entender da nossa cultura organizacional. Porque isso aflige também ou, de certa forma, incomoda a nossa disciplina e hierarquia. Porque a disciplina e hierarquia é a base que sustenta instituições militares. E, na medida que você faz essa reposição salarial ou dá um aumento da remuneração, você também estipula que a hierarquia e a disciplina também estão nos salários. Ou, senão, nós iríamos inverter. Ou seja, quem estaria na base estaria ganhando mais de quem está acima dele. E isso é prejudicial para toda a segurança pública. Estou falando pela questão das instituições militares. Mas eu acho, sargento Rodríguez, que isso também afeta as instituições e as organizações civis. Então, estou trazendo aqui um outro lado da discussão que, às vezes, numa medida parece simpática que vai agradar todo mundo, a senhora e todos os integrantes da CEPLAG, todos os integrantes do governo, ele vem, de uma certa, demolir as instituições militares que já estão apostas em mais de 200 anos, igualmente com as instituições civis. Então, quando eu falo que o limão deve ter feito uma limonada, ele azedou todas essas relações. E, o pior, nós não sabemos o futuro disso. Então, é mais adequado, comungo com as falas de todos que já me antecederam, ou seja, nós temos que ter a sensibilidade de modificar a situação que foi proposta pelo governo. Essa situação é ruim e nós teremos reflexos muito prejudiciais no futuro breve. Então, está na mão do governo resolver essa questão. Eu acho que nós estamos pedindo há muito pouco, já foi falado em questão de orçamento, o que significa isso? É migalha perante o que o Estado arrecada. se nós pegarmos somente o que as pensionistas passaram a contribuir, que era zero e agora é 10,5%, os inativos, que eram oito, agora são 10,5%, só esse montante, praticamente, ele já dá conta de superar essa demanda apresentada. Então, eu fico muito feliz de estar participando, agradeço aqui o nosso presidente da comissão, mas, por outro lado, eu percebi nas filigramas da fala da senhora que existe possibilidade de sim, de buscarmos um entendimento. Então, fica aqui o meu apelo, buscando uma outra abordagem, já foi dita aqui pelo nosso professor, o Coronel Moura, e tantos outros que já nos antecederam, que trouxeram um argumento suficiente que faz jus a gente buscar esse abono, pode ser social ou qualquer outro nome que se queira dar, mas não podemos deixar essa quebra da paridade e integralidade. E isso vai ser muito danoso, principalmente para instituições militares. Fica aqui o meu pedido, o meu alerta, de uma pessoa que trabalhou 21 anos na linha operacional. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Coronel Cirilo. Chamamos o investigador Emerson para fazer uso da palavra. Já delegou. Já delegou a voz. Fique à vontade. Representando aqui o Zé Maria de Paula, o presidente do Sindipol. Também de esporar de cinco minutos. Obrigado, deputado. Eu gostaria aqui de, em nome do presidente do Sindipol, senhor José Maria de Paula, Cachimbinho, cumprimentar ao senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, aos demais deputados e colegas aqui das entidades de classe e a secretária. O nosso ponto principal aqui é o debate sobre a recomposição das perdas inflacionárias e vou tentar não fugir aqui ao tema, embora seja um pouco difícil. E eu gostaria aqui de começar, secretária, com algumas falas da senhora aqui, que a senhora falou de limite prudencial de gastos com o pessoal, que o governador do Estado não teria dinheiro para custear esses valores. E uma pergunta interessante que eu faço aqui é que, em 2020, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ele fez um acordo com o governo federal a respeito da lei Candir e ele, uma dívida que o governo federal tinha de 135 bilhões com Minas Gerais, ele fez um acordo de 8,7 bilhões para receber somente 8,7 bilhões e ainda em 15 anos. Então, pergunto, será que o governo do Estado não tem dinheiro? Eu acredito que tem dinheiro sobrando para ele fazer isso. Outro ponto que a senhora falou foi do índice inflacionário, que seria um percentual igual para todos. Mas, aqui eu deixo um alerta aqui a todos os colegas e a quem nos assiste, como que esse percentual é idêntico para todos se a Defensoria Pública que faz parte do Executivo Estadual eles estão tendo uma recomposição de perdas inflacionárias de 31%. Eu acho que isso é um pouco incoerente à fala do governador Romeu Zema. E outro ponto também que a secretária falou é que o governo pode, sim, conceder recomposição das perdas inflacionárias mesmo estando no limite e, sim, a lei prevê isso. E que ele, em tese, o entendimento nosso, embora a senhora fale, vai tirar o dinheiro de onde? Ele pode e tem que demonstrar de onde há fonte de custeio. Então, ele não quer dar a recomposição das perdas inflacionárias, sim, pelo fato dele não querer, dele querer brigar com as Forças de Segurança Pública, das Forças de Segurança Pública que deixam Minas o estado mais seguro do país e que traz a arrecadação. O governo de Minas, ele vai dar mais de um bilhão de isenção a empresários esse ano. e quem garante que esses empresários têm aqui condições de trabalho são as Forças de Segurança Pública, sim. Como disse o nosso colega subtenente Éder ali, Minas Gerais ainda não há necessidade de empresas de transportes serem escoltadas dentro do estado de Minas Gerais para não serem roubadas, mas em estados vizinhos nós temos esse problema. então o governador Romeu Zema ele precisa sim olhar com mais atenção para as Forças de Segurança Pública de Minas Gerais, nós tornamos sim o estado de Minas Gerais mais seguro, a polícia civil trabalha com parcos recursos, nós não temos condições de trabalho dentro das unidades policiais e ainda assim a gente vem trabalhando. Com a reforma da Previdência, secretária, acredito que a senhora tenha o conhecimento perfeito disso, nós, policiais civis, hoje pagamos em torno de 16% de Previdência e mais 3,2% de Ipseng, que é o plano de saúde nosso. Nós, hoje, o nosso salário, colegas policiais civis passam sim necessidade. Um investigador da Polícia Civil, um escrivão da Polícia Civil, ele ganha menos de 3.500 reais por mês e nós precisamos sim olhar para esses colegas. a discrepância salarial na Polícia Civil é muito grande e é preciso que olhe isso. Nós temos a plena convicção que o governador Romeu Zema, ele tem condições de fazer isso, mas por um motivo ou outro, talvez ele não gosta da segurança pública, talvez ele ache que somos servidores de suas empresas, eu acredito não pensar dessa forma, eu tento não pensar dessa forma, mas é difícil, então a gente precisa entender por que ele não faz just a remuneração dos servidores de segurança pública ao trabalho que nós realizamos. Então, governador Romeu Zema, nós temos a plena convicção sim que tem condições, porque Minas arrecadou só de 2021, a arrecadação foi 28,6% superior a 2020. Então, acreditamos, confiamos, esperamos que o governador Romeu Zema pague sim a recomposição das perdas que são emendas apresentadas por nossos deputados aqui e também reveja as condições da polícia civil, dos policiais de sobremaneiros mais jovens. Muito obrigado, deputado. Agradecemos ao senhor Emerson, convidamos Jean Carlos Ottoni e disparar de cinco minutos. Bom dia a todos, bom dia deputados, sargento Rodrigues, a qual cumprimento a todos, colegas, companheiros, secretária. Nós vimos que o governador Romeu Zema, ele foi à mídia e ele disse que havia errado quanto ele havia prometido, feito aquele compromisso com a segurança pública. Então, o que nós agora pedimos ao governador é que ele tenha a chance de estar consertando o erro dele, de estar agora seguindo, aprovando essas emendas que essa casa está encaminhando, que são umas emendas justas e que fazem equidade a todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais e a segurança pública. Porque sabemos que a segurança pública é um órgão diferenciado. Ontem mesmo, a polícia penal, nós perdemos um colega com autoextermínio, mais um colega que está ali mantendo a ordem e a paz nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, como é a segurança pública. E o governador Romeu Zema, ele vem falar que não tem como estar cumprindo esse compromisso que ele fez com a segurança pública. e nós, os sindicatos, as associações, nós estamos também com esta casa, que é o legislativo. E o legislativo, ele sabe, sim, o que pode e o que não pode. Quando o legislativo, na pessoa dos deputados que representa o povo, que representa a classe de segurança pública, se eles estão falando que tem condições do governo dar a César o que é de César, é o governo que ele não está querendo. mas chegou o momento do governador Romeu Zema agora ele consertar o grande erro que ele fez, que foi de dar aquele calote na segurança pública, mas agora, com essas emendas, ele pode consertar tudo isso. Eu quero ser breve nas minhas palavras, porque todos aqui já falaram. Um grande abraço a todos. Obrigado, Jean Antônio. Convidamos o sargento Alexandre Rodrigues, presidente Dasco Bon, que também disporá de cinco minutos. Bom dia a todos. Vou ser direto, vou direto ao assunto para contribuir com o tempo e gostaria, para contribuir mais, ainda trazer aqui simplesmente alguns dados. Eu gostaria da atenção da secretária e principalmente do nosso deputado Gustavo Valadares. A gente bem sabe que a secretária é uma pessoa extremamente técnica, mas precisamos da intervenção política para poder chegar em um denominador comum junto ao governo. Quando nós estamos aqui reivindicando essa questão nova dessas emendas, não é uma situação definitiva, mas é uma situação que podemos dizer que, da nossa parte, existe muito boa vontade de chegarmos em algum lugar para provisoriamente tentarmos um acordo ou, por um período, ter um acordo com o governo. Até porque estamos em um ano eleitoral e sabemos das dificuldades que o governo vai encontrar por causa da sua prepotência e intransigência diante das forças de segurança pública. Bom, é bom que a senhora saiba, tecnicamente, eu gostaria que o deputado ouvisse isso, porque eu vou precisar da boa vontade do deputado. Eu só estou desligando com o deputado Gustavo Mito, que me ligou duas vezes aqui. Eu já vou te ouvir. Um segundo. Deixa eu te ligar daqui a pouco. Eu peço a colaboração do deputado, até porque, em outras situações, nós já vimos o deputado aqui nos defender e até trabalhar em prol da segurança pública, embora hoje esteja sendo um representante do governo aqui. Por isso que eu acho que é muito importante a sua participação no que eu vou dizer. Eu tive o cuidado de, novamente, vasculhar as estatísticas junto ao nosso sistema de operações, que é o corpo de bombeira, a polícia militar e a polícia civil, lá no Copom, no Cobom. E é um dado que, às vezes, as pessoas não sabem, porque nós estamos vindo aqui hoje em uma ação paliativa para tentar chegar em alguma coisa para o governo não quebrar tanto essa paridade, porque, mesmo ele atendendo essas emendas, ainda vai ter quebra de paridade, como bem disse o nosso nobre coronel Cirilo, que, na medida em que vai aumentando as graduações, vai tendo uma grande injustiça. Eu tenho acompanhado a imprensa e a gente vê que, realmente, a criminalidade tem aumentado. Por que isso? É porque os policiais militares e também os policiais civis estão fazendo greve? Não. Nós não estamos fazendo greve. Nós estamos, simplesmente, diminuindo as nossas ações, principalmente na polícia militar, que hoje conta com dez menos homens e mulheres para atuar na prevenção da segurança pública. Mas um dado que me chama muita atenção que até 36% de todas as ocorrências de iniciativas são feitos por policiais da reserva ou reformados. E hoje, depois, hoje, semana passada, eu levantei esse dado e caiu para 18%, porque ainda tem alguns policiais e bombeiros militares que ainda têm boa vontade para esse governo. Mas, na medida em que o governo vai endurecendo, essas pessoas vão desanimando, porque os policiais, principalmente o policial militar e o bombeiro militar, quando ele vai para a reserva, ele não deixa de atuar. Onde ele convive, onde ele trabalha ou onde ele mora, ele sempre está atuando ali como um operador da segurança pública, no transporte, no ponto de ônibus, na faculdade, em qualquer situação. E esse índice de criminalidade só tem aumentado porque os reformados e o pessoal da reserva estão se sentindo desprestigiados com essa ação desastrosa do governador. Ele pode até ter achado que estaria trazendo uma solução, mas ele fez com que a situação ficasse pior, porque é uma coisa que nós não admitimos na nossa carreira militar, é a quebra de paridade. E, com certeza, os nobres colegas da Polícia Civil e da Polícia Penal também não querem isso. Então, eu gostaria que levasse isso, viu, deputado? O senhor, que é um grande intermediador, e eu sei que o senhor também torce por nós, e, com certeza, o senhor poderia nos ajudar nesse sentido, demonstrar esse dado para o governo. Se o governo continuar endurecendo, principalmente nesse ano, que é tão importante para ele, e nós não somos partidários, nós estamos aqui para fazer política, nós estamos aqui para reivindicar os nossos direitos. Então, nesse momento, o que o governo não precisa é de ter essa classe inteira contra ele num momento em que ele vai precisar muito. Então, eu peço que o governo faça como o coronel disse aqui, pegar o limão e fazer uma limonada. E os valores são muito pequenos diante desse caixa que o governo retém hoje, que é quase 20 bilhões de reais. O que o governo precisa fazer é resolver o problema do Estado, sim, mas não nas costas dos servidores públicos e, principalmente, dos operadores da segurança pública. O governo precisa trazer tecnologia, empresas para o nosso Estado, porque o nosso Estado é rico, só precisa de ter alguém que tenha competência para poder atuar nesse sentido. Por isso, eu peço, deputado, mais uma vez, que o senhor interceda por nós, demonstre esses dados para o governador, porque nós, com certeza, se o governador endurecer, principalmente nesse momento dessa emenda, que para nós é só um pedido de trégua, porque após novembro nós vamos voltar para a nossa luta, principalmente contra essa lei de recuperação fiscal, que é pior ainda do que mexer na recomposição salarial nossa, que é muito pior. Então, peço que o novo deputado e a secretária tenham essa sensibilidade de mostrar para o governador que boa parte da segurança pública ainda é realizada por operadores da segurança pública que estão na reserva, estão reformados ou estão aposentados. Muito obrigado. Agradecemos as intervenções do sargento Alexandre Rodrigues. Convidamos o senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sinti Sizeng, que também disparará de cinco minutos. Bom dia a todos os presentes. Eu vou ser breve, eu só queria reforçar o que a Aline disse para a Assembleia fazer uma investigação na forma que está sendo calculada a folha para que o Estado entre acima do teto da lei de responsabilidade fiscal. Porque, por menos disso, nós já tivemos uma presidente empichada. Então, nós temos que ficar atentos da forma que está sendo feito esse cálculo, porque, se estiver acontecendo algum crime de responsabilidade, tem que ser apurado e o governador e a equipe que estiver fazendo isso têm que ser feitas devidos processos legais em cima disso. Porque, se não estiver atingindo os 49% e estiver bem abaixo, o governo poderá, sim, fazer as recomposições necessárias. então, acho que é de estreita relevância essa investigação até antes mesmo do segundo turno para verificar qual é o real limite mesmo que está a folha de pagamento. Era o que eu tinha e eu quero pedir aos servidores do sistema socioeducativo que continuem na estreita legalidade independente de o governo conceder benefício ou não, porque a gente precisa que tudo dentro do sistema socioeducativo ande dentro da lei. a gente não vai mais fazer coisas do nosso bolso para o governo. É isso que o governo tem que entender. Ele não nos atende com a nossa remuneração, nós não vamos despender dos nossos ganhos financeiros que a gente trabalha para ajudar o Estado. Era isso que eu tinha. Muito obrigado. Obrigado, Alex Batista Gomes. Vamos chamar o senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente do Sindicato dos Auxiliares, assistentes e analistas do sistema prisional e socioeducativo, que também tem que explorar de cinco minutos. Bom dia a todos e todas, cumprimentando aqui a mesa na pessoa do presidente, deputado Sargento Rodrigues, os companheiros de lutas. Dizer que, enfim, depois que a gente começou a andar junto nessa caminhada, a gente começou realmente a sentir o acolhimento dos deputados da segurança pública, dos deputados que representam essa classe tão importante. Hoje, a gente ficou satisfeito com a atuação dos deputados no quesito de contemplar a nossa categoria em relação ao auxílio-vestimenta. a um ditado que diz que o olho do dono é que engorda o boi. Em 2011, por falta de organização, a nossa categoria não participou desse debate tão importante e, talvez, por causa disso, a gente tenha tido de lá para cá um prejuízo muito grande em relação a direitos, a nossa remuneração, a questões de verbas indenizatórias e dizer que agora é o momento de haver essa correção. A nossa categoria tem, inclusive, um acordo feito no governo passado e que foi recepcionado na transição desse governo pelo secretário Matheus Simões. A gente tentou fazer retomar e dizer aqui e dar esse mérito também ao deputado Sargento Rodrigues que provocou essa discussão. lá em 2015, quando lotamos aqui o auditório buscando valorização dos servidores técnicos e administrativos do sistema prisional e sócio-educativo. Infelizmente, a gente ainda está aguardando, porque, da categoria administrativa, da segurança pública, técnica e administrativa, somos os únicos que não tivemos um referencial de salário paritário dentro da segurança pública. A nossa categoria ainda recebe uma remuneração até 100% menor do que aquela referendada nos administrativos e técnicos da Polícia Militar. Logicamente, que tem parâmetros diferentes, mas o que importa mesmo é a remuneração no nosso bolso para levar a dignidade para casa. E, nesse quesito, a nossa categoria tem levado bastante desvantagem, porque a nossa categoria dentro da segurança pública está presente em todas as unidades prisionais e sócio-educativas do Estado. Trabalhamos de segunda a sexta, diferentemente dos nossos companheiros da guarda e da custódia, que trabalham 12 por 36 ou 24 por 72. E o fato de a gente trabalhar todos os dias na semana, isso tem trazido um gasto muito elevado para a gente, em torno de R$ 800,00 mesmo. e é importante, secretária Kenia, a doutora Kenia, levar essa mensagem também ao governador, para além dos compromissos do governo passado que não foram cumpridos, a gente tem um prejuízo também em relação à vestimenta que foi levantada aqui pelos senhores deputados. Embora a gente precise usar o equipamento dentro das unidades prisionais, tendo em vista que grande parte do nosso público é um público feminino, então os psicólogos, enfermeiros, pedagogos, advogados, o pessoal dos recursos humanos, do arquivo, enfim, todos os servidores, os engenheiros, arquitetos, contadores, eles precisam usar um jaleco até para prevenir qualquer questão de assédio. Então, eles usam isso por recomendação das direções e é necessário. Então, a gente banca esse auxílio, esse próprio auxílio de comprar a vestimenta e ainda corremos o risco de levar todos os dias doença para casa, porque lidamos diariamente com doenças infectocontagiosas dentro do sistema prisional, dentro do sistema socioeducativo. Então, é necessário que, já que a gente está buscando isso há algum tempo, que o governo corrija isso com essa proposta de alteração da lei delegada e inclua o inciso 5 para contemplar os servidores técnicos e administrativos. Amanhã, a gente tem um encontro com a secretária às 13 horas e a gente vai tratar exatamente da questão do auxílio de vestimenta, mas já sairíamos daqui muito satisfeitos com essa segurança de que a gente seria realmente contemplado de fato com esse auxílio. Independente de ser uma ou oito parcelas ou quatro parcelas, a gente está buscando esse reconhecimento, essa visibilidade há mais de dez anos, porque a gente fica o tempo todo misturados com os visitantes dentro do interior das unidades prisionais e socioeducativas. E isso traz para a gente, além de uma diferenciação, traz também um reconhecimento para a nossa categoria. E, em relação à tabela, a gente tem alguns gatilhos que a gente, infelizmente, não teve oportunidade de passar para esse governo e a gente está contando muito com o apoio da liderança, o deputado Gustavo Aladar, o deputado João Leite, os deputados da bancada da segurança, que têm abraçado essa causa e depois que a gente estabeleceu uma associação, um sindicato para representar a classe, a gente tem tido essa visibilidade. Eu agradeço muito à Assembleia Legislativa e, em especial, à Comissão de Segurança Pública por estar trazendo isso à bala e trazendo e destoando essa categoria que realmente ficou muito abandonada ao longo do tempo. Muito obrigado. Obrigado, Zé Lino. Convidamos o Michael, o sargento Michael, André Santos, representando o Centro Social dos Cabos Soldados, que também é em esporada de cinco minutos. Quero cumprimentar o presidente da mesa, o sargento Rodrigues, o qual cumprimento os demais representantes da mesa, nossos colegas aqui, presidentes de associação e sindicatos, o nosso público está nos ouvindo. Eu queria começar com uma parte teórica sobre a teoria do Estado, onde o Thomas Hobbes, o John Luke, eles criaram a teoria do Estado baseado na evolução do homem, para deixarmos de sermos do Estado de natureza e termos um Estado social. E esse Estado social, nada mais, nada menos que a segurança de eu poder estar na minha casa e não ter um outro grupo invadindo a minha casa para poder pegar as minhas coisas. E isso é o que nós temos hoje com o Estado. Então, nós somos escravos da lei, submissos ao Estado para que nós podamos ter a segurança. Por que eu entrei nesse assunto? Porque os três pilares, segurança, educação e saúde, para que nós tivermos todas as outras, nós precisamos, primeiro, segundo a teoria dos grandes filósofos, a segurança. Então, nós não somos melhores do que ninguém, nós simplesmente somos a base para que tudo funcione. a partir do momento que Deus é considerado o general do Exército de Israel, também se há uma força armada. Então, segurança, além de ter homens competentes, dignos, fiéis e com honra, nós somos o braço direito do Estado. E é isso que o Estado tem que entender. agora, uma outra coisa que eu queria contar é um fato que aconteceu de um policial reformado chegou numa delegacia e, nessa delegacia, ele não se identificou e pediu ajuda porque tinha alguém julgando entulho na porta da casa dele. E o policial que estava na delegacia se comoveu com aquilo e, conversando com aquele senhor, aquele senhor se identificou depois como policial e ele foi lá na casa para poder ajudar. Ele foi, pô, isso é problema de polícia, mas vamos lá ajudar o antigão. Chegou lá e ele já intimou a pessoa que estava colocando o entulho na casa e já falou que ali não ia colocar e mandou ele embora. O policial foi embora e o antigão ficou em casa. Passaram alguns meses, o filho desse antigão levou uma caixa de munição, uma blusa velha da polícia antiga e falou olha, meu pai morreu e ele queria que você cuidasse disso como lembrança. Por que estou falando isso? Quando o Estado lança um abono proativo e não lança nada pro inativo, pro veterano, ele quebra paridade. Dentro da segurança pública, nós temos um pacto de gerações. Nós não podemos deixar que hoje eu estou paquidérmico, mas eu estive como recruta ontem e os recrutas de hoje vão estar paquidérmicos daqui a 30 anos, já vão estar veteranos e eles têm que ser respeitados do mesmo jeito que nós somos respeitados hoje e nós pelo menos temos que ser respeitados. E essa cultura ela não pode ser quebrada nem por dinheiro nem por ideologia. Então, esse recado fica para os policiais mais novos. Amanhã os senhores estarão aqui como veteranos, como diz meu professor de matemática da universidade, paquidérmicos. Nós não podemos deixar isso acontecer. E agora, com relação a onde conseguir a verba, foi o próprio governador que fez a promessa dos 43%, ele fez o levantamento na época de onde sairia o dinheiro e eu acredito que nós temos que pegar é esse estudo e apresentar o próprio governo trazer para nós de onde vai vir esse dinheiro. E, para finalizar, eu gostaria só de deixar uma frase. Nós pensamos, nós como segurança, nós pensamos em muito na segurança para o cidadão, mas nós queremos também cidadania para a segurança, coisas que nos últimos governos, principalmente nesse governo, nós não estamos recebendo essa cidadania. Nós não estamos sendo tratados como cidadão. Nós estamos sendo tratados sabe como o quê? Trabalho escravo. Toma os seus 10% de gorjeta, vai fazer sua blitz, vai fazer seu empenho e trabalha, e trabalha, e trabalha. Se quiser isso, se não quiser, é isso que tem. Essa é a minha fala. Obrigado, sargento Maicon André, convidamos o Alexander Luiz da Paixão Ferreira, que é o presidente da Amasp, que também disparará de cinco minutos. Primeiramente, boa tarde a todos, presidente de associações, sindicatos, e aos novos deputados. vim aqui dizer dessa parte técnica, já foram bem ditas, foram bem explicadas e bem explanadas a todos, que tem como o governador, sim, conceder esse aumento, essa perdas infracionárias para a segurança pública. Nós, do sistema prisional, somos o primo pobre, ainda temos um detalhe, a nossa progressão é uma das piores, ontem fomos surpreendidos com mais um suicídio no sistema prisional, decorrente da profissão, da grande pressão, e hoje a pressão não está só do governo, a pressão também está de diretores, onde o sistema prisional trabalha com a operação legalidade, a estrita legalidade, onde quer nada mais trabalhar seguindo as leites ditas e acordadas nessa casa. Então, agora eu quero dizer da parte humana, nós, como os policiais, nós temos esse direito também, é de exercer esse papel de cidadania, onde que venhamos dizer, implorar ao governador que escute, temos grandes deputados nessa casa, classistas, que estão defendendo com exigência o projeto e não arredaremos o pé. Mas venho dizer ao governador que ele pense com um pouco mais de tranquilidade, essa parte técnica, já estamos entregando o projeto praticamente mastigado ao governador, que ele simplesmente cumpra. Então, quero reiterar somente isso. As demais palavras foram bem ditas a todas as associações e dizer aos policiais da segurança pública que estão muito bem representados por essa casa. E assim esperamos a sanção do governador. Obrigado. Alexander, passamos a palavra ao tenente Aragão, diretor da Central Única dos Militares da CUME, e também de explorar de cinco minutos. O senhor tem a palavra. Primeiramente, cumprimentar o presidente e agradecer o convite ao nosso querido subtenente Gonzaga, nosso federal, à secretária, doutora Kenia, e falar o seguinte, nós estamos aqui nessa luta já há algum tempo com a Comissão de Segurança Pública, estivemos aqui várias vezes, e sempre ouvimos falácias dos secretários. Não resolveram nada, até que nós resolvemos fazer aquelas maravilhosas manifestações com o apoio dos nossos deputados. Foram manifestações legais, não incentivamos ninguém à greve, foram manifestações de força e de palavra nossa para o governador, mas acredito que isso também não comoveu o nosso governador. Então, vou ser breve, bem breve mesmo, falando com a senhora, eu vi nas palavras da senhora que tem algum entendimento de ajuda a gente. É que nós esperamos que o governador, dentro das emendas propostas pelos nossos deputados, que ele sancione. Eu acho que ele vai demonstrar um pouco de fé com a gente, porque a segurança pública, conforme foi falado anteriormente, ela está debilitada. A gente não vai nem falar, citar alguns aqui, suicídios, da nossa classe que teve há pouco tempo. Nós esperamos que essas palavras que foram faladas aqui pelo nosso coronel Moura, excelentes palavras, foram faladas pelo nosso amigo e o subtenente Helder, que a senhora possa realmente levar essas palavras ao governador e que, como disse aí, que ele não seja o governador que conseguiu vetar duas vezes algo que é de nosso direito. Senhor presidente, eu agradeço. Senhora secretária, Deus abençoe, Deus abençoe a todos. Nossos amigos aí da área de segurança pública, continuamos na luta e vamos mostrar para o governo que nós estamos atentos a todas as suas ações. Obrigado a todos. Agradecemos ao Tonete Alagão, indagamos a secretária Kenia Prats se deseja fazer alguma consideração final. Deputado Sargento Rodrigues, eu observei aqui a fala atenta de todas as pessoas representantes das entidades de classe, registrei as demandas que foram trazidas, tem alguns apontamentos aqui, o reforço da demanda sobre o que o senhor expôs no início da audiência, eu registrei com relação a cada um dos anseios aí das entidades, o que está sendo reforçado, registrei atentamente, levarei para discussão no âmbito que está sendo trazido aqui nessa casa. Tem um ponto que foi mencionado com relação ao cálculo da lei de responsabilidade fiscal, receita corrente líquida, eu só quero reafirmar, a base de cálculo respeita o que é trazido na legislação vigente para o cálculo, então, os relatórios são publicados e a base legal e a contabilização da receita é feita dentro daquilo que é disposto na legislação. Então, nesse ponto e nesse aspecto, basta acionar os relatórios publicados, validar esses relatórios com a legislação que é trazida no âmbito federal e haverá a constatação do cumprimento pelo Estado dos relatórios da publicação e do cálculo. Sobre os outros aspectos, sargento, eu agradeço mais uma vez a participação aqui, registro, ponto, como não foi trazido nenhum apontamento diferente daquilo, divergente daquilo que a gente já tinha discutido inicialmente, tenho mesmo só a agradecer e deixar aqui registrado tudo o que foi trazido por vocês, por essa mesa e pelas entidades. Com a palavra, deputado Soutreio de Gonzaga para suas considerações finais. Um minuto para agradecer, mas, ao mesmo tempo, questionar, doutora Kenia, sobre a possibilidade que nós colocamos aqui de voltar à mesa. O tempo é curto, mas dá tempo ainda do governo voltar à mesa para que nós pudéssemos fazer. Como parlamentar, eu tenho a clareza que não será numa mesa de audiência pública que nós vamos construir com o governo. Aqui é uma exposição e até uma denúncia sobre esse momento, mas nós fizemos aqui um apelo para que o governo reconheça a necessidade de voltarmos à mesa, ou, pelo menos, de ir à mesa, porque acho que não fomos nenhuma vez. Mas faço esse questionamento. Da mesma forma, secretária Kenia, o apelo que nós também endorçamos aqui, feito pelo deputado federal Soutreio de Gonzaga, gostaríamos que a senhora levasse à secretária de Planejamento e Gestão o nosso pedido para que nós possamos sentar até amanhã, porque quarta-feira o projeto estará na pauta de votação em segundo turno. Então, há tempo hábil de sentar à mesa e conversar com a secretária nesses mesmos moldes, nos apeiros todos que foram feitos aqui. a audiência pública tem o objetivo de externar ao governo a vontade devidamente aqui representada por todos os sindicatos, associações e por nós, parlamentares. Nós queremos que o governo não acate a emenda, mas nós queremos conversar com o governo. Então, que a senhora levasse o pedido à secretária de Planejamento e Gestão para que possamos reunir até amanhã, terça-feira, para tratar desse assunto antes da votação em plenário em segundo turno do projeto de lei. Então, apelo que eu faça aqui, além de tudo isso que a senhora já ouviu, obviamente, a secretária entender que não é necessário nos ouvir, que as informações que a senhora levou é o bastante para o convencimento dela no sentido de propor a emenda e que o governo encaminhe, para nós não tem problema nenhum. Se o governo encaminhar a emenda do jeito que nós estamos propondo, que é mais três abonos social ou auxílio social que sejam estendidos esses abonos no mesmo patamar que foi concedido para o pessoal da ativa aos pensionistas e veteranos e aposentados das forças de segurança. se ela entender que não há necessidade de reunir e que o governo pode acatar essa sugestão nossa, é só o governo mandar ou dê o start para que acate a emenda ou peça o líder de governo, o líder do bloco também, que apresente ou assine conosco. Para nós não tem nenhuma diferença. O que nós queremos é o resultado final, é que o governo atenda essa reivindicação. É uma reivindicação de todos os sindicatos, associações e parlamentares aqui que puderam utilizar a palavra. É uma reivindicação que a senhora pudesse levar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Obrigado.